MÚSICA 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 Pois faz alma que a rua, faz o sol forciante, mesmo o céu procurante, é de brilho perante vós. Pois faz alma que a rua, faz o sol forciante, mesmo o céu procurante, é de brilho perante vós. Mais velos que o mar, os seus olhos, mais que unes vossa pronte é formosa, dentes faces que vencem a rosa, vossos lábios são flor em potão. Pois faz alma que a rua, faz o sol forciante, mesmo o céu procurante, é de brilho perante vós. Pois faz alma que a rua, faz o sol forciante, mesmo o céu procurante, é de brilho perante vós. Pois venceis os diamantes no brilho, excedem sorro vivos fulgores, mas beleza vos sentes que as flores, pois Maria é um retrato de Deus. Pois faz alma que a rua, faz o sol forciante, mesmo o céu procurante, é de brilho perante vós. Pois faz alma que a rua, faz o sol forciante, mesmo o céu procurante, é de brilho perante vós. Pois faz alma que a rua, faz o sol forciante, é de brilho perante vós. Utilize as flores para a rua, faz o sol forciante, é de brilho perante vós. Obrigado.